Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Sasuke Sentente Vingador e seja bem-vindo a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu venho trazendo aqui pra vocês, rapaziada, uma comp que é extremamente absurda que eu consegui reunir todos os bens em uma comp só, rapaziada. E a gente vai testar aqui nesse vídeo de hoje, beleza? Então se você ficou curioso pra saber como é que vai sair essa comp aqui da reunião dos 6 caminhos, né mano, de bens, então não se esqueça de deixar seu like, mano, se inscreve no canal se você não for inscrito e ativa o sininho pra não perder os conteúdos de Naruto Online ou de outros jogos aqui do canal Sasuke Vingador, beleza tropa? Então vamos lá, mano, sem enrolação nenhuma, essa aqui a compzinha, ela consiste mais ou menos assim, ó, com P, acessando 6 caminhos em primeiro movimento, vou lhe dar chamas em segundo, com P e humano em terceiro pra interromper geral, e o P e caminho animal, né, que ele usa aquela sombrinha dele em todo o Kakashi Laoku e não leva perseguições, né, exotério. Aqui o quarto movimento, beleza tropinho? Estala isso aqui, mano, se vocês quiserem confiar, só dar o foto aqui no vídeo. Então vamos lá, mano, sem enrolação nenhuma, até estar aqui a reunião dos 6 caminhos aqui no Naruto Online, beleza? Então vamos lá. E bom, rapaziada, já encontramos aqui nosso primeiro adversário, né, mano, aqui do vídeo de hoje, dessa vez o maluco está com o X-Suizu usando aqui o primeiro movimento, o Vita Shikimono em segundo, né, soltou aqui a esotérica agora, o Vita Kalakona e o Olho das Chamas. Boa! Agora está batendo aqui, né, mano, aqui no Pain. Deixando aqui para o outro lado. Vou fazer o seguinte, eu vou soltar aqui a presença celestial, né, em cima aqui do Olho das Chamas dele. E aí, agora vem o Pain, ó. Nossa Senhora, olha o dano desse Pain, leg. Meu amigo. Eu vou soltar logo as duas esotéricas dele, leg. Quero nem saber, menor. As perseguições é muito boa, né, aqui da comp. Nossa, o crítico, menor. Meu amigo, arregacei aqui o Menor do servidor 28. Então salva aí para ele, nós estamos juntos, menor. Não tem como não, rapaziada. O Pain é muito bravíssimo. E bom, rapaziada, já encontramos aqui o nosso primeiro adversário, né, mano. Dessa vez o Menor aqui está com o Ibic Mori, né, em primeiro movimento. Olha o Kakashi, mano. Cara, que da hora deu sumidão, né. Ibic em primeiro, Idris em segundo, olha o Dash Chamas em terceiro. O Kakashi que manda ali o último movimento, né. Então, a presença celestial, o Espeçoado. Olha o Menor aqui. Nossa, mano, olha o dano desse Pain, meu amigo. O dano dele é cabuloso demais, né, leg. Dá uma passada aqui, né, vai dar uns 30 hits. Felizmente. O grupo está safe, né. Olha lá, quanto mais ele bate na gente, mais o Pain vai passando geral, né, leg. Vamos lá, tropinha. Isso, continua batendo aí, leg. Olha lá, o Pain aqui vai dar a marca, né. Um pouco suave, um pouco os bones. O Olho das Chamas vai voltar, né. Acho que é do Olho das Chamas, mano. Opa. Nossa Senhora, olha o dano que ele deu. Meu amigo. Então, o Wither aqui bateu, né. Aí, gastou ali meu Pain, mas isso aqui não é o suficiente, né, leg. Porque quem ainda assistiu o anime, né, já tá ligado, ó. Os Pain sempre ajudavam o Devon. Que bom, rapaziada. Já encontramos aqui já o nosso próximo aniversário, né, mano. Dessa vez o Menor aqui tá com o Pain. Nossa, o crítico que ele deu. Pain em primeiro movimento. O Kono em segundo. Também tem o Lando das Estrelas em terceiro. O Dayda era Rita em último, né. Deixa eu atacar pra eles não se deixar, mano. O próximo desse Dayda era Rita. Fica com gracinha, tá ligado. Aí, boa. Ele vai atacar também, né, leg. E ele focou. Ih, mano. Focou aqui o Pain Deva. Ah, mas só que o cara ataca primeiro, né. Boa. Mas ele atacou só uma vez. Então, já dei sonho aqui na copy dele, né. Então, vem a Kono. Agora, nossos ataques, leg. Só vem. Eita, tem imobilidade ali no Pain Animal, né. Suave. Vamos lá, pra soltar aqui a Esotérica do Pain, em cima do Pain, né. Vamos ver que ataca a primeira, leg. Acho que a gente ataca a primeira, né. Que eu soltei a Esotérica naquela hora. Boa. Achei, já densei. Aí sim, tiozão. Agora, vou soltar aqui o Pain Animal. As cravadas. Caraca, vamos ganhar aqui do Pain também, ó. Você viu o 628, é salvo aí pro Menor. Nós estamos junto. Luta bravíssima, Leleque. E bom, tropinha. Já encontramos mais um adversário. Dessa vez, o Menor aqui tá com o X-Sui, aqui, mono, né. Despertado no primeiro movimento. O Madara aí, no segundo. O Asher ali, terceiro. O Lambda das Estrelas. Suave. O Menor tá batendo aqui, ó. Bebeza. Vou soltar aqui a presença celestial, né. O Lambda das Estrelas dele ali. Tá com gracinha, tá ligado. Vamos lá, já controlei também. O Nande conseguiu, ó. Você viu o 611, hein. Só vai ir pra ele aí, ó. Viu se ele tá batendo aqui no Pain. Só que cada vez que bate nele, ele ganha um ataque comum extra, né. Deixa eu dar um danuzinho aqui, né. Mecachef, né. E na próxima rodada, a tropa. A gente vai fazer o seguinte, Menor. Vou soltar aqui o Pain pra cima do... O Madara ou pra cima do Asher? O que vocês acham? Vou soltar aqui pra cima do Asher, né, mano. Vamos lá, a gente vai dar um danuzinho. Ele dá dano garantido e também interrupção, né. Aqui é o P caminho deva. A gente tem a interrupção dele aqui. Deixa eu conseguir, ó lá. Trauma ali. Ah, cadê, mano? A interrupção. Ah, tá de sacanagem, hein. Opa! Derrotamos os dois, hein. Aí sim, meu nobre. Nossa senhora, hein. Tem a maçã no geral. Ele vai dar aqui o danuzinho dele. Isso aqui vai ser suficiente, né, Lé. Olha, ele deu aqui lentidão, ó. Desculpa aí, mano. Menor deu lentidão mesmo. Só que você atacou muitas vezes aqui, Lé. E o cara recorrou, rapaziada. GG, não tem como, trapinha. Pé bravo demais. Bom, rapaziada. Já encontramos aqui o nosso próximo aniversário, né, mano. Dessa vez o Menor tá com o Madara. Ele despertado no primeiro movimento. O Kakuz aqui no segundo. O olho da Chambiz em terceiro. E a Konavera em outro, né. Suave. Soltar aqui o ponto das chamas, né. Diz que... Pra somar de principal dele. O outro que eu tô com a Mek, hein. Vou somar aí, ó. A pistola de Lazy pra cima aqui do Madara, Lé. Ó, vamos dar aqui as cravadas, né. Da imobilidade. Oh, nossa senhora, que comp é essa, hein. Na moralzinha mesmo. Agora o Kakuzu vai bater. É, deu um danuzinho ali. Plopadão, né. Olha os ataques dos Pen, rapaziada. Vê se eles tão felizes. Não tão felizes, né, Lé. Ele ataca duas vezes. Verdade, tinha esquecido. Mas quanto mais bate no Pen, mais ataques ele solta aqui nos inimigos, né. Eu citei muito bom mesmo. A Kona bateu. E lá vem o Pen de novo. A Kona vai bater. E o Pen vai atacar novamente. Nossa senhora. Amassou geral, Lé. Então pega esse Shinra Tensei aí pra tu ficar esperto, meu nobre. Vai ser GG pra gente, família. Que ele dá um garantido, né. Olha isso. Nossa, que ninja é esse, Lé. Pelo amor de Deus. O Pen é brabo demais, família. Bom, rapaziada. Já encontramos aqui já o nosso próximo aniversário, né. Mano, dessa vez o menor aqui tá com o Naruto. É, o Naruto Kurama, né. Primeiro movimento. Cuxina aqui em segundo. Eu deixei em terceiro e atentei ele em último, né. Vou ter Biju-Dama, né. Suave. Tem que fazer o seguinte, tropa. Vou soltar aqui a progresso celestial, né, mano. Vou retirar aqui essa imobilidade aqui, mano. Puxando Deus da gente aqui, beleza. Toma esse dano aí, então, Lé. Prau. Nossa senhora. 3.700. A gente usa como é que vai pra cima da Cuxina. Já leva selamento e imobilidade. Isso. Pode bater no Pen, mano. Quando tu vai bater no Pen, mais ele vai te amassando aí dos ataques, ó. E é isso, hein, Lé. O ataque dele é muito forte, né, mano. Puxando a mão de Deus. Na próxima rodada eu vou soltar a esotérica do Pen, mano. Se não que ele se curava, tá ligado. Vamos lá. Só esperar aqui a próxima rodada. Bateu aqui, né. O menor de igual servidor. Servidor 283, né. Então salve aí pra ele. Só que vai ser cauterado, né, Lé. Eu como esse She-Ra tem que ser, hein. Raul, mano. Nossa senhora, hein, Lé. Que isso, hein. E bom, rapaziada. Já encontramos aqui nosso próximo adversário. Dessa vez o menor aqui tá com o Deidara Rito em primeiro movimento. Tá com o Neveira em segundo. O olho das chamas em terceiro. E a Karen tá aqui em outro, né. Nossa, olha essas perseguições. Meu amigo, é brava demais, né, Lé. Só tá aqui a presença de Chau, né. Sendo do olho das chamas. Vamos colocar o escudinho aqui as paradas. O meu Deidara Rito, né. Vai atacar duas vezes por causa da Kuna Verão. As perseguições não continuaram, né. Então tá safe, hein. Se fosse uma rodada, tropinha, eu vou fazer o seguinte, hein. Acho que eu vou focar aqui o... Nossa, é da hora demais essa perseguição dele, Lé. Focar aqui o Deidara Rito mesmo, né. Vamos bater. Eu tô dando imobilidade aqui nos meus outros pens, né. Isso tá de sacanagem, né, Lé. Aí não, tiozão, aí não. Aqui, pra cima aqui do... Deidara Rito. Toma esse dano aí, ó. Prau, moleque. Céu, Loke, hein. Só tá aqui o Pen Animal, ó. Ele dá dano garantido, tá ligado. Pelo menos o ataque do Deva, ó. Tá bom, uma vez. E GG, rapaziada. Comp muito boa mesmo, né, Céu? Lão, carregação geral. E bom, tropinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, mano. Então se você gostou aqui dessa comp aqui da reunião dos seis caminhos de Pen, Então não se esqueça de deixar seu like, mano. Se inscreve no canal se você não for inscrito. E ativa o sininho pra não perder os contos de novo. Aline aqui do canal, só se brigando. Beleza, tropa? Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou, falou, até mais, tropinha. Falou! E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri